432 aeronaves Arcanjos, do Corpo de Eiros, foi chamado para fornecer ajuda às vítimas de acidentes no BR-381. Um acidente entre carro e caminhão fechou a pista BR-381 em Carmópolis de Minas, centro-oeste do estado, na manhã de domingo. O acidente foi na quilômetros 586 da estrada. O motorista do carro está preso ao hardware do veículo. O helicóptero do Arcanjo dos Eiros foi acionado para fornecer ajuda à vítima. Segundo Arteris, uma concessionária que gerencia a estrada, a pista de São Paulo está fechada para o desempenho das equipes de resgate. No momento existem três quilômetros de engarrafamento. Além do Corpo Bombeiros, foram chamados o Federal Highway Police e o Serviço de Cuidados Emergência Mobile.